Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Eu vou dizer que não fiquei preso quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar o troco em você Vou telefonar pra te dizer